Começa agora mais um no colo da Gabi comigo, Barbada Gabriela. E hoje estou aqui com ele que se diz pão no xaveco, toma café num caneco. Se fosse maior de idade, tomaria pinga num boteco. Diz que no seu banheiro tem muito eco, mas que na verdade é apenas um boneco. Com vocês, Petraque! Olha, é um prazer estar aqui no seu programa. Por quê? O que é o quê, querida? Tá maluca? Qual o seu filme preferido? Exorcista. Por quê? Tá espancado? Estou vendo que o seu cabelo está um pouco molhado. Pra ser entrevistado, você tomou banho? Não, eu dei mergulho na frigada do banheiro pra refrescar. Nossa, mas que boneco mais grosso. A mulherada não reclama. Vou fingir que eu não entendi. Complete a frase. Quem riu por último? Não entendeu a piada. Uma coisa que você sempre diz. Palavras. Responda a minha pergunta. E você acha que eu estou fazendo o quê, querida? Você entrou numa máquina do tempo. O que você diria pra você no futuro? Já se acostumou todos esses anos a ter um braço enfiado na sua? Oh, tá bom, chega. Vamos mudar a pergunta. Um bate-bola, um jogo rápido de perguntas e respostas. Pode mandar. Um esporte. Vôlei. No carnaval. Regolei. Na aula de matemática. Calculei. Na aula de história. Cochilei. Um esporte. Já falei. Um nome de mulher. Shirley. A xílula da sua namorada. Defilei. E um problema no Windows. Reinstalei. No futebol com os amigos. Trigolei. No meu país tem. Pessoas com problemas mentais e que rolam com bonecos. Mas não rimou. Te vacilei. E hoje eu entrevistei ele, Petrach. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, não é verdade? Eu sou a Barbada Gabriela e este foi mais um No Colo da Gabi. Tchau. Tchau.